A Marina falava ainda da sua relação com o avô, também presente no livro. Ah, desculpe. Pois não. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu digo muito isso, eu penso seriamente. Eu vejo que há lacunas graves com o jovem que não tem relação com os velhos. E não pelo respeito devido aos mais velhos, que está faltando na sociedade hoje em dia. O mais velho é aquele que conduz o bastão da história, das lendas, das aventuras, das quimeras. É aquele que já parou, já não faz as conquistas tão sólidas e tão virulentas do passado. E que tem nele um repertório extraordinário de histórias. Então, ele assegura ao neto, a quem sejam, aos mais jovens, os detalhes, os ditames da civilização. Não pode haver lacunas. Não é porque os pais não são as pessoas mais indicadas para fazer a transmissão do conhecimento, dos saberes. Os avós podem. Esse Vicente, por exemplo, nota-se que ele, embora não seja uma pessoa altamente falante, ele transfere ao neto aqueles elementos que salvaguardam o seu universo. É como se ele soubesse que o neto era frágil, muito frágil, ele passava força, energia. Ele fazia crer, de algum modo, ao neto que havia que salvar os animais. Porque ele também, quem sabe, era um animal. Um animal humano. Um animal que precisa de energia, repito, para ganhar o futuro. Certo. Certo.